Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estema Performance, o seu podcast que une ciência à teoria junto com a prática do mundo, do nada, pedala e corre, ou seja, todos os esportes do mundo. Eu sou o doutor Paulo Coutinelli, médico do esporte, e essa é uma parceria do meu doc com o canal Estema para trazer esse conteúdo especial para você. Hoje não estamos no nosso estúdio, e sim estamos aqui na 4 Investimentos do Escritório da 4, nesse episódio mais que especial. Vocês não estão vendo aí, mas tem um público aqui atrás de mim, então vou ter que performar aqui com o público. E se você ainda não é assinante do Estema, clica aqui em curtir, em se inscrever no canal e também ser um sócio do Estema. e se inscreva, porque você pode também ir lá no Estúdio H e acompanhar esses episódios e os outros episódios do pessoal do Estema, junto, ao vivo, nesse conteúdo. Bom, estamos aqui na 4 Investimentos, porque esse episódio é uma colaboração, uma parceria do Estema Performance com a 4. E, além disso, vai aparecer agora aí para vocês um QR Code. Vocês escaneiem esse QR Code, porque a 4 está oferecendo esse seguro viagem, um seguro viagem exclusivo da Aument, e se você escanear agora esse QR Code, você vai preencher ali um cadastro e tem 20% de desconto nesse seguro viagem, seguro que cobre competições esportivas, cobre questões de despesas médicas, despesas ondontológicas, enfim, um serviço completo e, mais do que isso, se você é cliente da 4, esse desconto ainda pode ser maior. Então, se liguem, escaneem aí, mais do que isso, compartilhem, curtam, enfim, façam todas as interações possíveis para fortalecer aqui o nosso Estema Performance. Bom, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, episódio de hoje muito especial pelo local, mas também pelo convidado. Estamos aqui com um dos sócios da 4, Rafael Amaral. Rafa, um prazer recebê-lo. Boa noite, prazer, todo meu. Boa. E a ideia aqui hoje é a gente integrar e interagir sobre os mundos da performance no Endurance e também na performance dos investimentos. Então, pra você que está nos acompanhando e nunca ouviu falar ou tem várias dúvidas, assim como eu, sobre investimento, hoje é o momento pra você tirar essas dúvidas. Eu vou tirar várias aqui. Então, fiquem ligados nessas conversas. E, Rafa, eu quero ir direto a um assunto muito comum. Eu, como médico do esporte, recebo muito os pacientes no meu consultório que querem começar a praticar atividade física. Seja porque a esposa está praticando atividade física e ele quer trazer isso pra vida dele, seja porque ele entendeu os benefícios da prática regular de atividade física pra vida dele. Ou seja, a pessoa começa pelo caminho mais correto, que é procurar um profissional que vai ajudar. Isso acontece também no investimento? Me explica isso. Porque, muitas vezes, eu tenho dúvidas e muita gente que está assistindo, com certeza, tem dúvidas e tem, muitas vezes, medo de investir. Então, eu queria que você explicasse como é esse caminho inicial pra quem quer começar. Assim como na medicina, o mercado financeiro também é bastante complexo. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê na internet, com matérias sensacionalistas. E o que a gente sempre comenta aqui dentro do escritório é, se você não conhece ou não tem profundidade no mundo de investimentos, você precisa de um especialista. Assim como quando você tem um problema de saúde, você procura um médico. Assim como quando você tem um problema no seu dente, você procura um dentista. Se você quer organizar um planejamento financeiro pra tua vida, você precisa conversar com um especialista. E nós estamos aqui exatamente pra isso. Não só pra te falar o que que está legal de aplicar nesse momento, pro mês que vem, pro ano que vem, mas trilhar, construir um planejamento financeiro pra toda a tua vida. Existe uma diferença muito grande entre poupar e investir. E aqui na Quatro Investimentos, a gente se preocupa muito com isso. Entender a realidade desse cliente, entender o que ele busca, quais são os planos pra vida dele. E assim a gente constrói a quatro mãos um planejamento de aposentadoria pra esses clientes. Pô, legal. Legal que, acho que você falando assim, tem vários paralelos. Eu me vejo também no consultório, principalmente nessa questão de adequar a realidade, entender a realidade e entender o objetivo. E muitas vezes, não sei se isso acontece, eu queria te perguntar se muitas vezes a realidade não bate com o objetivo, se você sente isso e como é que você lida com isso. Porque muitas vezes eu, no consultório, o paciente chega e fala, ah, eu comecei a treinar agora e eu me inscrevi pro Ironman daqui seis meses. Acho que deve ter muita gente que fala, ah, eu quero investir, eu quero aplicar um tanto aqui, eu quero aposentar com 50 anos. Fala, cara, calma, calma que, às vezes, tem isso e como é que vocês conseguem, às vezes, adequar o objetivo à realidade? Tem esse caminho? Com certeza, tem isso. Quando a gente traça um planejamento financeiro pra vida de um cliente, a gente se preocupa muito em identificar quais são os objetivos desse cliente de curto, médio e longo prazo. Não adianta eu pegar um capital e investir o capital desse cliente por um longo prazo, pegar todo o capital desse cliente e colocar, todo o patrimônio desse cliente e aplicar pra longo prazo, se daqui seis meses, um ano, dois anos, o cliente pretende comprar um apartamento, por exemplo. Se daqui seis meses ou três meses o cliente pretende comprar um automóvel ou fazer uma viagem. Então, a gente precisa entender a realidade desse cliente, o objetivo de vida dele, como é que ele quer construir essa jornada, como é que ele quer construir esse caminho, pra gente conseguir separar uma verba, separar um dinheiro pra objetivos de curto prazo, mas com certeza deixando a maior parte pra médio e longo prazo. Afinal, o grande segredo, a grande mágica do mercado financeiro é exatamente essa. A grande mágica são os juros compostos, na verdade. Então, quanto mais tempo esse dinheiro tiver aplicado a juros compostos, melhor vai ser a sua aposentadoria. Pode ser, sim. Boa, boa. Rafa, eu quero transformar isso em papo direto. Vamos nessa. Questões diretas que você vai me esclarecer, e eu tenho uma dúvida pessoal minha. Vou usar uma analogia do triatlon, eu quero que você me traga as comparações que eu vou fazer. No triatlon, a gente tem distâncias diferentes de competição. Então, a gente tem, por exemplo, o sprint, o sprint triatlon que é 750 metros nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. São mais curtinhos, demora aí de uma, duas horas. Temos a distância olímpica, que é o dobro disso, que vai demorar de duas a três horas, quatro horas. Aí temos as distâncias longas, que é o meio Ironman, o Ironman e as outras distâncias. Ou seja, temos distâncias curtas, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Traz isso para o investimento. Quais são os investimentos a curto prazo, médio prazo e longo prazo? Sai justa, hein? Sai justa, sai justa. Na verdade, assim, eu acho que para a gente definir o que é de curto, médio e longo prazo, a gente precisa entender o cenário atual. Eu gosto muito de frisar isso, nós moramos no Brasil. E aqui o circo político pega fogo. E as coisas mudam a todo momento. Então, o mais importante é você traçar, sim, um planejamento longo, que vai durar, dependendo da tua idade, 20, 30 anos, 40 anos, até a tua aposentadoria, para a gente conseguir criar um planejamento que vai te dar, lá na frente, quando você mais precisar, uma tranquilidade maior. Mas, ao longo do caminho, o mais importante é você ir ajustando essa roda. Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui. Bom, hoje a taxa Selic, ela está ali em 10,25% ao ano. O que isso significa? Bom, isso significa que hoje a renda fixa é atrativa. Porque se eu pegar meu dinheiro e aplicar mais ou menos a 100% do CDI, isso significa que eu vou ganhar 10,25%, aproximadamente, bruto, em um ano. Mas, se daqui, dois anos, três anos, essa taxa Selic cai para 3%, como aconteceu na pandemia, a renda fixa, ela perde a atratividade. E a gente tem que direcionar os recursos, o patrimônio, para outros tipos de aplicação. Então, assim, é uma construção de longo prazo, porém, o mais importante é a gente estar, a todo momento, examinando o micro. O que está acontecendo naquele momento no país, para a gente definir qual é o melhor caminho a seguir. Legal, legal. Você me falou um ponto que parece muito com os esportes de endurance, que são as adversidades e as mudanças de rota ao longo do percurso. Então, vamos pegar um exemplo do Ironman, tem as variáveis controláveis, que dependem do indivíduo, se o indivíduo está bem treinado, se ele fez um planejamento de alimentação, suplementação, hidratação, se ele se adaptou ali às condições de temperatura, de rota da prova, se a prova tem subida, ele tem uma subida. E tem as variáveis que são incontroláveis ou que são interpéries que podem acontecer. pneufura, tem alguma intolerância gastrointestinal, porventura específica, enfim. Ele tem que, na hora ali, mudar a rota e recalcular e mudar as estratégias. Isso acontece no investimento? Ou tem alguns que falam, não, você botou aqui, sinto muito, vai ter que ficar aqui até o final? Isso acontece a todo momento. Existem, sim, aplicações que nós precisamos, necessariamente, respeitar o prazo pré-acordado, mas a grande maioria das aplicações tem essa flexibilidade de resgate, essa flexibilidade de poder cotar no mercado secundário e sair antes do prazo. Isso acontece, sim, a todo momento. Porém, essa questão aí de... Vou bater de novo nessa tecla. O mais importante é a gente sempre estar examinando a estratégia que a gente adotou e ver se ela se encaixa no contexto atual econômico do Brasil e do mundo. Eu acho que isso, com certeza, é a atividade e a ação mais importante dessa trajetória. Sim, sim, sim. No sentido de você também, e aí acho que talvez seja o papel do assessor de ter alguém, um profissional capacitado e que entenda do mercado para realmente guiar nesse caminho. Perfeito, perfeito. E é importante frisar a questão dos benchmarkings. Bom, como é que eu sei se meu investimento está indo bem ou mal? Com o que é que eu comparo? Os clientes trazem muito essa dúvida aqui para nós. A gente só tem que separar as casinhas. Existem, hoje existem aplicações de renda fixa e existem aplicações de renda variável. Na renda fixa, o nosso benchmarking tem que se comparar com o CDI. Só desmistificando, tá, gente? CDI é um termo que os bancos criaram para confundir a cabeça dos clientes. Essa é a minha opinião, tá? Ah, boa. Normalmente, 100% do CDI, 100% do CDI, é igual ou muito parecido com a taxa Selic. Aquela taxa Selic que o Copom atualiza mensalmente, a cada dois meses, enfim, ou mantém. Então, hoje, 100% do CDI, ela vai estar atrelada ou muito próxima a essa taxa. Então, as nossas aplicações de renda fixa, elas precisam estar, precisam bater esse indicador. Bom, eu consegui algo que está me dando 120, 130% do CDI. E aqui a gente tem. Bom, então, essa é uma aplicação que me parece ser interessante, legal. No mundo de renda variável, o nosso fator de comparação também pode ser o CDI, mas não deve ser o CDI. Quando eu aplico em Bolsa de Valores, por exemplo, o meu benchmarking passa a ser a Bolsa. Bom, a Bolsa subiu 10% em um período X. O importante é a gente analisar se a minha aplicação subiu mais do que esses 10%. Bom, pegamos um ano ruim, a Bolsa caiu 15%. É difícil você fazer mágica. Quando a Bolsa cai 15%, é muito comum que as suas aplicações também caiam próximo a 15%. Então, resumindo, né? Renda fixa, ela tem esse benchmarking muito forte com o CDI. Renda variável tem esse benchmarking muito forte com o índice Bovespa. O índice Bovespa, só deixando aí um pouco mais claro para os nossos telespectadores, na verdade são as 70 principais empresas da Bolsa que compõem esse índice. A soma da variação dessas 70 empresas, todos os dias, é a variação do índice Bovespa. Ah, interessante. Eu estou fazendo um paralelo, se você me corrija, a gente tem os marcadores de performance, por exemplo, que é um assunto que eu discuto aqui a maioria dos episódios, que é quais as variáveis que nós olhamos que vão determinar a performance esportiva. Então, por exemplo, no triatlon a gente tem isso bem claro, que é a capacidade aeróbia máxima, o famoso VO2 máximo, economia de movimento, a questão de experiência no triatlon, enfim, a gente olha para isso e fala, olha, os atletas ou os pacientes que têm valores mais altos ou que estão acima da média que você usou o benchmark, ou seja, são indivíduos que vão performar melhor ou tendem a performar melhor. Essas são essas variáveis ou a gente tem algumas outras que falam, olha, seu investimento está indo bem por conta da taxa Selic ou, enfim, ou está 120 do CDI, como é que isso... Exatamente. É bem isso? É bem isso. Na verdade, esses benchmarks vão responder muitas perguntas. Agora, a grande importância de você ter um especialista, um assessor de investimento cuidando do teu patrimônio e, no fundo, o que você tem mais de importância na sua vida é onde o ser humano mais dói é no bolso. Então, você tem que sim confiar o teu patrimônio para alguém que, um profissional que você confia e um profissional capacitado para isso. Mas o grande trabalho desse assessor de investimentos é exatamente tentar prever, fazer um exercício de previsibilidade. Vou dar alguns exemplos aqui. Bom, a taxa Selic hoje está aí na casa de 10,25%. Talvez esse ano ela vá para 10,5% até o final do ano. Porém, a previsão para 2025 é que ela cai ali para a casa de 8,5% a 9%. Em momentos onde a taxa Selic está apontando para baixo, é interessante, por exemplo, você sair de aplicações pós-fixadas para pré-fixadas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um indicador que está atrelado ao CDI e a taxa Selic está em queda, o CDI vai cair junto para a taxa Selic. Então, eu tenho que me antecipar cinco meses, seis meses antes e começar a corrigir esse percurso. Opa, peraí aqui, isso aqui acabou de vencer, ao invés de a gente renovar pelo mesmo, vamos agora migrar, por exemplo, de um pós para um pré-fixado. Alguma coisa nesse sentido. E até aproveitando o espaço, o canal, não sei se você sabe, mas eu tenho uma irmã, o nome dela é Juliana, ela é triatleta, então eu estou bastante envolvido aí nessa situação de triatlon. Ah, então você entende bem do que a gente está falando. Às vezes acompanha as provas dela, começa lá às 5 horas da manhã, dá às 5 horas da tarde e ela ainda está na prova. Boa, boa. Mas vai bem, não é porque ela é lenta não, é porque ela faz prova longa. Não, Bom, você começou a dar algumas dicas e aí me veio a questão da receita do bolo, que é, ah, eu não preciso disso, isso acontece muito no esporte, ah, não preciso de treinador, não preciso de médico, não preciso de nutricionista, eu vou ali no Google, leio ali um pouco, ou pego umas dicas com os amigos e toco aqui sozinho. Imagino que no investimento você tem essa liberdade, você pode, você não necessariamente precisa de um escritório para investir. Com certeza, você pode ter essa liberdade. você pode fazer isso. Perfeito. Queria que você me falasse se é aconselhável pelo menos começar sozinho ou, meu, não, é melhor desde o começo você já sentar com alguém, mesmo que você tenha uma margem de investimento curta, porque você consegue ali entender como funciona, o próprio escritório entender o perfil do cliente, me dá uma overview geral disso. Obviamente que, assim, o interessante, dependendo se você for fazer com um especialista ou por conta própria, se você for fazer por conta própria, o ideal é que você se estude, que você vá atrás de informações, de boas fontes, para poder tomar uma decisão correta. E mais do que isso, eu acho que você, para você ter um bom planejamento financeiro, você precisa olhar muito para dentro. Eu acho que tudo parte daquele pressuposto de, bom, quanto eu ganho, quanto eu gasto e o quanto eu vou investir. Isso é importantíssimo. Então, se a pessoa tem a capacidade, tem a, enfim, essa visão de conseguir separar essas coisas e conseguir, independente de quanto você ganha, você pode ganhar 100 reais, mil reais por mês, 100 mil reais, legal. O quanto você vai guardar todos os meses para você garantir uma aposentadoria melhor lá na frente. Mas, obviamente que, a partir do momento que você busca um especialista, muito provavelmente você vai cortar alguns caminhos. Essa trajetória, ela tende a ser mais, ter menos pedra no caminho. Você tende a ter um pouso mais suave lá na frente quando você se aposentar. Do que você ficar tentando o learn by doing. é muito mais fácil você conversar com um especialista aqui no escritório. Nós temos pessoas com mais de 30 anos nesse mercado que vai com certeza fazer você cortar alguns caminhos e ganhar alguns mil ou milhões de reais lá na frente. Imagino que seja muito da dor, a dor ensina. Então, às vezes o cara começa sozinho, aí se machuca, agora precisa procurar um especialista. Talvez no investimento o cara começa sozinho e fala, isso aqui está dando errado, investindo no lugar errado, ou seguir os gurus. porque imagino que no mundo do investimento também deve ter... Muito, muito. Na verdade, assim, eu acho que o mercado financeiro, eu acho que como todos, ele funciona em cima de narrativas. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê na internet, a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro fácil. Aplique aqui que eu te garanto aqui 50% ao ano. Opa, desconfia. Hoje, qualquer lugar, no atual contexto que te fala, olha, vou te dar mais do que 15%, 20% ao ano, sem tomar risco, já desconfia. Já está difícil ter essa realidade no Brasil. Mesmo com juros aí na casa dos 10,25. Se esses juros caírem, isso acaba ficando muito mais complicado. Obviamente, se você quer ter ganhos maiores, talvez você tenha que, ao longo do percurso, ao longo dessa maratona, desse triatlo, assumir outros riscos. ah, não, não estou satisfeito com os 10% que a renda fixa possa me dar no período de um ano. Ok, a gente tem opções com maiores riscos, mas com possibilidades de maiores ganhos, como a Bolsa de Valores. Vou dar até esse exemplo recente que está acontecendo nesse momento. Não sei se todos conhecem, por exemplo, ações da Ambipar, uma empresa de logística, de resíduos. uma empresa que saiu de R$18 para R$90 em um, dois meses. Bom, o investidor que comprou no momento certo e saiu no momento certo ganhou 200, 300, 500% em 30, 40 dias. Agora, acertar o momento certo, acertar o melhor momento de entrada, o melhor momento de saída, é ilusão. Não pegue todo o seu dinheiro e coloque numa pancada só, num único momento, acreditando em algo que você leu, acreditando em algum especialista. É por isso, o ideal é você ir fazendo isso de formas faseadas, até para você fazer gerenciamento de risco. Sim, acho que é até uma dúvida que eu tinha e uma dúvida prática até para o pessoal e trazendo para ela do teatlon, a gente, o atleta gosta de diversidade, treina natação em corrida, no outro dia pedala em fortalecimento, enfim. E tem essa questão da diversidade de carteiras, que eu aprendi esse termo, eu acho que é algo comum e algo que é saudável dentro do investimento. Diversificação. Isso, você diversificar a sua carteira com um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Perfeito. Queria que você falasse disso e assim, desde o investidor iniciante até o investidor que tem mais investimentos, enfim. Na verdade, o primeiro passo do investidor é ele entender, identificar qual o perfil de investimento dele. Aqui na casa a gente tem, a grosso modo, três perfis. O investidor conservador, o investidor moderado e o investidor agressivo. Quando eu estou conversando com um investidor conservador, vou dar um exemplo aqui, uma senhora já de uma certa idade que não tem tanto conhecimento do mercado financeiro, essa é tipicamente uma cliente conservadora. Uma cliente conservadora, eu não posso recomendar bolsa de valores. Isso, inclusive, é contra as regras do mercado financeiro. Então, tem que vir construir com ela uma carteira que esteja de acordo com o perfil dela. Agora, quando eu estou tratando com um cliente já mais agressivo, que tem experiência em mercado financeiro, que tem vivência no mercado financeiro e algum conhecimento, aí sim, existe uma frase no mercado financeiro, eu acho que essa frase, se eu não me engano, é do Warren Buffett, que ele fala assim, a diversificação é o único almoço grátis que você tem no mercado financeiro. Então, quando eu estou conversando com um cliente agressivo, aí sim, eu tenho que botar uma parte do patrimônio desse cliente na renda fixa, normalmente a maior parte, porque eu tenho que resguardar a maior parte desse cliente com risco baixíssimo, tá? Coloco um percentual menor em situações de fundos imobiliários, em fundos multimercado, alguma coisa nesse sentido que tem um pouco de risco já, mas em risco mais controlado e mais moderado, e sim, se tratando de um cliente agressivo, vir para a bolsa de valores, com um percentual. Normalmente, se a gente pegar um resumo, uma média, normalmente está falando o seguinte, olha, eu coloco 60% do capital desse investidor agressivo numa renda fixa com zero risco, 20% em aplicações moderadas e 20% em aplicações de renda variável com maior risco. Então, a gente faz realmente essa diversificação exatamente para conseguir com o tempo, investimento leva tempo, não é uma corrida de 10 quilômetros, e sim um Ironman de uma vida muitas vezes, de você conseguir de alguma forma surfar os melhores momentos de cada uma das estratégias. Dou muito esse exemplo de bolsa de valores, a bolsa de valores não vive nem só de alta, nem só de baixa, ela vai ter momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta volatilidade, mas você percebe que se você pegar qualquer gráfico de bolsa de valores e esticar esse gráfico para longo prazo, e aí fica aí a curiosidade, o desafio, pega um gráfico de bolsa e analisa ele por 10 anos, você vai ver que normalmente é uma reta que sobe. Porém, quando você foca o que aconteceu nesses 10 anos, ele vai ter essa sujeção, mas ele vai subindo ao longo do tempo. Por isso que se fala que bolsa de valores é algo mais de longo prazo. Sim. Isso tem total analogia com esporte, de consistência, de às vezes se você está bem, treinar melhor, se você está mal de cabeça ou ficou doente ou teve uma lesão, mas no fim das contas, se você tiver ali a disciplina, entender o objetivo a longo prazo e se se munir ali de estrutura, a tendência é sempre subir. Exatamente, sempre subir. Na performance, na saúde. A gente pode dar um exemplo que está acontecendo nesse momento, vamos pegar a bolsa dos Estados Unidos, que em teoria é a bolsa mais segura que existe, que as maiores empresas do mundo estão lá. Hoje, os Estados Unidos estão com uma taxa de juros mais alta do que estava em 2008, na crise do subprime. Normalmente, quando se sobe taxa de juros, o que acontece com o PIB? O PIB cai, você sobe juros para segurar a inflação e puxar o freio de mão na economia. Hoje, os Estados Unidos estão com a maior taxa de juros dos últimos anos, mas a economia não parou de crescer lá. A economia continua crescendo nos Estados Unidos. O que aconteceu lá que a economia continuou crescendo? Nos últimos seis meses e um ano, surgiu uma situação que se chama inteligência artificial e as empresas de tecnologia tiveram um boom lá na bolsa de valores dos Estados Unidos. Quem diria que a NVIDIA, em algum momento nos últimos meses, teve um valor de mercado maior que a época? Quem diria que isso ia acontecer há um, dois anos atrás, três anos atrás? Ninguém. E isso está acontecendo. Aquele cliente que comprou a NVIDIA porque acreditou na empresa quatro, cinco anos atrás, hoje está surfando uma rentabilidade muito alta, uma rentabilidade absurda, porque comprou um papel, teve a tranquilidade, sofreu com as oscilações ao longo do caminho, mas em algum momento ele foi recompensado. Ótimo. Por essa aflição, né? Ótimo. Sempre falando de inteligência artificial e tecnologia me veio a ciência do esporte ou o esporte em si, ele está em constante evolução. A gente tem novas ferramentas, novas técnicas de treinamento, novos suplementos, enfim, a medicina evolui, ou seja, você enxerga uma evolução do esporte, tanto que há quebras de recorde mundial, há momentos que você fala cara, ninguém vai mais quebrar esse recorde, aí dá dois, três anos e alguém bate. Ou seja, está evoluindo. Você acha que o mundo do investimento, o mundo não só da Bolsa como um todo, você enxerga uma evolução, crescimento, desenvolvimento de tecnologias, enfim? Com certeza, né? Eu acho que essa evolução no mercado de investimentos ela é constante. A todo momento estão surgindo novos produtos, novas estratégias, novas possibilidades. E obviamente que a tecnologia, enfim, a globalização, a internet, tudo isso que aconteceu na inteligência artificial agora, tem facilitado e tem sido catalisadores para essa evolução. Vou dar um outro exemplo que eu acho fantástico, inclusive, eu acho que nós investidores que moramos no Brasil deveríamos estar preocupados em relação a isso. Se eu voltar 10, 15, 20 anos atrás, quando eu poderia pegar um dinheiro que eu tenho aqui no Brasil, transformar ele em dólar, aplicar, por exemplo, nos Estados Unidos, atrelar a uma renda fixa americana lá dos treasuries. Se eu voltar 5, 10 anos, isso era inviável para pequenos investidores. Hoje eu posso pegar mil dólares, 5 mil dólares, montar uma estratégia internacional, sair fora do risco do Brasil, abrir uma conta em alguma corretora, ou na própria XP, obviamente, e aplicar meu dinheiro ao risco dos Estados Unidos. Isso está em constante evolução. Tivemos aí nos últimos 7, 10 anos a história das criptomoedas. Quem dava valor para as criptomoedas há 10 anos atrás? Eu, particularmente, também não dava, mas teve muita gente que acreditou. E hoje esses caras estão surfando, obviamente, o risco que eles decidiram correr lá atrás. Então, com certeza, o mercado está em constante evolução, constante desenvolvimento e se você não tem uma reserva de capital dolarizada fora do Brasil, procure um dos especialistas aqui da Quatro Investimentos porque num país onde há 15 anos atrás o dólar custava 2 reais aproximadamente e hoje está batendo 5,50, você tem que estar preocupado com isso. Isso pode mudar a sua vida e pode mudar a sua aposentadoria lá na frente. Boa, Rafa, boa. Última pergunta, cara. Quando me perguntam se o esporte é para todos, eu, cara, eu sou, eu levo a palavra, eu sou um doutrinador, eu falo, eu levanto até e falo alto, cara, sim, é para todos, faz bem, todo mundo tem que fazer desde a criança até o idoso, enfim, e tento explicar todos os benefícios. investir é para todos? Todo mundo pode, todo mundo deve investir? Com certeza, investimento é para todos ou pelo menos deveria ser para todos. Eu acho, eu vou voltar a uma situação que eu coloquei aqui anteriormente, que tudo parte de um planejamento financeiro, de um planejamento da tua vida. como regra número um, você não pode gastar mais daquilo que você ganha. E você precisa sim ter uma mente investidora e não uma mente poupadora. Então, como é que eu tiro um pedaço do meu dinheiro todos os meses, seja pouco, seja pouco, seja muito, mas como é que eu tiro, assim, me esforço para tirar um pedaço do meu dinheiro que eu ganho todos os meses no meu trabalho de forma suada, aplico isso daí e faço o milagre dos juros compostos acontecer na minha vida. Então, assim, se você ainda não parou para pensar nesse planejamento financeiro, nesse planejamento para a tua vida, para a tua aposentadoria, está na hora de parar para pensar. Com certeza o mercado de investimentos é para todos ou pelo menos deveria ser para todos, independente da tua idade. Se você hoje está entrando na faculdade, tem 18, 19, 20 anos, se você hoje tem 50, 60 anos, ou mais, enfim, independente da tua idade, independente se você ainda não começou, é a hora de você começar. Existem alternativas, possibilidades para todos os perfis, para todos os tipos de clientes disponíveis. Mas, cara, se é para todos, por que tão pouca gente, assim, eu já vi números, eu não sei, 4%, 5% das pessoas investem, ou a mesma coisa do esporte. É muito bom fazer esporte, mais da metade da população brasileira não faz esporte. Por que? Por que que isso acontece? É difícil ter essa resposta, né? Eu acho que, assim, primeiro, um dado, uma curiosidade, você sabe que no Brasil tem mais pessoas que hoje, com esse boom que teve de site de apostas e apostas esportivas, tem mais gente apostando do que aplicando e investindo. Então, nós moramos num país hoje que tem mais gente apostando do que investindo. eu acho que a gente tem que parar de só pensar naquele pô, eu quero enriquecer de forma rápida, eu quero ganhar dinheiro muito rápido, então eu vou comprar uma ação que está barata porque ela vai subir muito, eu vou comprar um bitcoin porque me falaram que vai disparar. A gente tem que parar de ter esse tipo de mentalidade, porque a mentalidade que a gente tem que ter é como é que eu junto um pouquinho todos os meses para lá na frente esse pouquinho com o milagre dos juros compostos se tornar uma aposentadoria tranquila e saudável para mim, para a minha família e para os meus filhos. Voltando à tua pergunta, eu imagino que falta principalmente na educação na educação do brasileiro, no programa educacional do MEC educação financeira. Sabe, eu acho que as crianças deveriam aprender na escola já um pouco dessa situação de educação financeira, construção de patrimônio, construção de riqueza, para não ficar, parece que sempre correndo atrás do rabo. A impressão que a gente tem é que hoje, se não me engano, o Brasil tem mais de 70 milhões de CPFs negativados, parece que a gente não consegue correr atrás do rabo. E no fundo, o grande cerne do problema é esse que eu estou batendo na tecla. Quanto você ganha? Quanto você gasta. Isso, inclusive, é o tal do arcabouço fiscal, que se fala tanto no Brasil ultimamente. O que é o arcabouço fiscal? Quanto o governo arrecada, quanto o governo gasta. O governo não pode gastar mais do que ele arrecada, porque senão você vai quebrar o país. É a mesma coisa para a nossa vida. Bom, bom demais. Eu tenho perguntas aqui da plateia, a plateia que está com algumas questões, eu vou trazer aqui, a gente vai discutir, mas já faço o convite para você que acompanhou o episódio até aqui, surgiu alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder a 4investimentos, vai responder mais do que isso. Siga a 4investimentos lá no Instagram, mandem mensagem lá para eles que eles estão sempre disponíveis e no QR Code você vai fazer o seu cadastro e o pessoal da 4investimentos também vai entrar em contato. Bom, a seguinte, primeira pergunta, perguntaram aqui a sua previsão do mercado daqui até o final do ano? Isso é bola de cristal ou tem algumas... Não, você tem alguns elementos, alguns caminhos que você tem que, com certeza, analisar, examinar bem de perto. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo no mundo, no Brasil, daqui até o final do ano. Lá nós temos eleições dos Estados Unidos, nós temos tensão no Oriente Médio que pode virar uma outra guerra, além da guerra Rússia e Ucrânia. Aqui no Brasil, a gente vinha num ciclo de corte da taxa Selic, agora, na última reunião do Copom, a taxa Selic já se manteve e o indicador mais importante do mercado financeiro mundial é a decisão de juros dos Estados Unidos. E essa decisão, ela já mudou muito daquilo que os analistas imaginavam que ia acontecer e não aconteceu desde o começo do ano até agora e que vai acontecer até o final do ano. Mas pela primeira vez a gente tem alguns indicadores mais fortes de que o Banco Central americano tende a baixar juros no final do ano. Novembro, dezembro, talvez janeiro, para o ano que vem. A partir do momento que o Banco Central americano baixa os juros lá, o mercado americano perde um pouco de atratividade, o dólar perde um pouco de força e o dinheiro e o dinheiro dos investidores do mundo todo acabam migrando para outros lugares. E ele migra com certeza para países em desenvolvimento como o Brasil. Então, quando eu olho daqui para o final do ano no nosso contexto aqui de Brasil, a renda fixa ela tende a andar sem problemas. Taxa selic de 10, 10,5, 11% ou 9,5% até o final do ano. É difícil a gente prever o que vai acontecer. A previsão da XP é 10,5% para o final do ano. Praticamente um pouquinho a mais do que a gente está hoje. Ou seja, a renda fixa tende a continuar da mesma forma. Prefira, nesse momento, títulos prefixados ou atrelados à inflação aos pós-fixados. Quando eu venho para a renda variável, hoje a bolsa está na casa de 135, 136 mil pontos, a previsão da XP foi, ajustada recentemente, ajustada para cima. A XP prevê a bolsa a 146 mil pontos aproximadamente para o final do ano. A gente está falando ainda de uma possibilidade de retorno de 6, 7, 8% em 4 meses. A gente já está em setembro, de setembro a dezembro são 4 meses. Então é aquela questão, olha, eu posso ficar na renda fixa e ganhar 0,8, 0,9% ao mês, que vezes 4 vai dar 3,6%, a 6%, ou posso sim querer assumir um pouco mais de risco e tentar surfar esses 7, 8, 10% que a bolsa pode subir até o final do ano. Obviamente que, por a gente morar no Brasil, e o Brasil tem um circo político muito grande, se nada do contexto político mudar, se realmente o governo e o Banco Central estiverem empenhados em entregar o arcabouço fiscal e a meta da inflação, o cenário tende a ser muito próximo a isso que eu estou falando. Se caiu uma bomba lá em Brasília e aconteceu um baita problema lá, obviamente que a gente precisa examinar e rever quais serão os impactos disso. Gosto de frisar isso também, deixa sempre um dinheirinho guardado para você aplicar, transformar em dólar e aplicar numa renda fixa americana protegido pelo câmbio americano. E a segunda pergunta aqui do pessoal é, já que a gente falou que investir é para todo mundo, todo mundo mesmo? Quanto assim, eu posso investir? Quando eu começo? Ou quanto é o ideal para eu começar a investir? É para todo mundo. Hoje, o investidor com R$100, ele consegue comprar uma ação na Bolsa de Valores, ele consegue comprar um fundo imobiliário, ele consegue aplicar numa renda fixa, ele consegue aplicar num fundo de investimentos. Hoje, grande parte das alternativas não tem um limite muito inacessível. Às vezes, você começa com R$1.000, R$5.000, R$10.000, dependendo aí do tipo de aplicação que você queira fazer. Obviamente que aqui no escritório, até para a gente conseguir prestar um serviço melhor para os clientes que já estão conosco, a gente foca em clientes que queiram construir uma estratégia que tenha um patrimônio de pelo menos R$300.000. Com R$300.000, a gente consegue emprestar essa assessoria para você, uma assessoria completamente gratuita para o cliente e construir junto, a quatro mãos, obviamente, um planejamento financeiro para a tua vida e para a tua aposentadoria ser mais tranquila. Ótimo. Bom, está aí. Muito obrigado, Rafa. Acho que para mim foi super esclarecedor. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo escritório, pela trajetória e por transformar isso em realidade para muitas pessoas. Show. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu. Sempre à disposição aí. Pessoal, mais uma vez, QR Code aqui na tela. Escaneie o QR Code, faça um cadastro, 20% de desconto no Seguro Viagem da Aumente. Mais do que isso, conheçam a Quatro Investimentos. E por fim, se você chegou até aqui e não curtiu esse episódio, não compartilhou, não se inscreveu no canal, faça isso agora. É muito importante para a gente continuar aqui com o nosso projeto. Se liguem que em breve voltamos com novos episódios. Valeu. Música 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 Obrigado.